As informações policiais deste sábado estão chegando aqui na Joá a partir de agora. Destaque de hoje, quadra poliesportiva da Vila São João sofre novo vandalismo. Daqui a pouco detalhes do fato. Começo falando lá de Imbituva, onde aos 30 minutos da madrugada de hoje, sábado, uma senhora relatou aos policiais que uma pessoa da família se deslocou no período da manhã de ontem, em sexta-feira, até sua chácara localizada no Morro das Pedras com um veículo Citroën C3 branco e que até este momento, na madrugada, não havia retornado para casa. Ela e os familiares foram até a chácara, realizaram buscas, porém nem ele nem o veículo foram encontrados. Quando eles estavam se deslocando para registrar o fato, eles avistaram o Citroën trafegando pelo centro da cidade de Imbituva. Eles realizaram acompanhamento, mas o condutor fugiu com o Citroën. No prolongamento da rua Fernandes Pinheiro, o condutor perdeu o controle do carro e capotou fugindo em seguida. O suspeito não foi localizado. O proprietário do carro ainda não tinha sido encontrado. Na BR-153 em Rebonças, um homem foi atropelado. Segundo o condutor do carro, atropelador, Ele foi surpreendido com este homem que andava no meio da pista. Aí, depois de atropelá-lo, ele acionou os bombeiros municipais e auxiliou na remoção do homem atropelado, sendo este atendido no hospital Dona Darcy Vargas, pois apresentava lesões em todo o corpo. O dono do veículo estava lá no hospital acompanhando o caso. Em Teixeira Soares, duas ocorrentes atendidas pela polícia militar devido à perturbação do sossego, som alto e algazarras, em um bar e numa residência. Os proprietários dos imóveis foram advertidos com referência à perturbação do sossego alheio e também referente à aglomeração de pessoas. Há 30 anos atendendo você. Panca Materiais de Construção, na rua Trajano Gracia 871, em Irati. Completo do piso ao teto, atendimento de produtos com qualidade para quem vai construir, reformar ou pintar o seu imóvel. O telefone é o 34222000, WhatsApp 998452000, Panca Materiais de Construção. Seis da tarde de ontem, tarde e noite, ontem, sexta-feira, um homem de estatura mediana adentrou numa farmácia na Avenida Getúlio Vargas, parou em frente do caixa, colocou a mão embaixo da blusa, fazendo menção de estar armado. Anunciou ali que era um assalto. Levou lá do caixa certo quantinho de dinheiro, fugindo em direção do estádio municipal. Ele não foi localizado. De um barracão que estava desativado, na rua Walter Bacaus, furtaram fios de cobre. A proprietária do local ouviu o barulho, próximo do meio-dia, esse barulho vindo do barracão, quando ela avistou um homem baixo, magro, saindo de lá. Para finalizar, vou falar do vandalismo que aconteceu novamente na quadra poliesportiva da Vila São João. Por que novamente? No mês de maio, a quadra já havia sofrido depredação, onde as muretas de proteção haviam sido pichadas, haviam furtado a fiação elétrica do local, que ainda estava em obra. E agora, nessa semana, quarta-feira, dia 25, novamente os vândalos adentraram lá na quadra da Vila, furtaram o refletor, todos os cabos elétricos da iluminação, os ganchos de fixação das redes foram removidos, os cabos de energia entre o padrão elétrico e a quadra, e ainda o sistema de proteção de descargas atmosféricas, chamado para RAE, foram levados de lá. Ninguém foi localizado. Era o que tínhamos as informações policiais para este sábado.